E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, mas e desta vez meus amigos, estamos aqui de volta no F1 23 para gravarmos mais um vídeo e desta vez é dia de corrermos no circuito de Las Vegas, pois é, porque para a semana vamos ter corrida e eu decidi fazer este vídeo agora, ok pessoal? Nós vamos aqui para o circuito de Las Vegas que já está a dar expectativas um bocado negativas a respeito da corrida e se calhar até não é para menos. Manos, neste vídeo nós vamos fazer aqui uma corridinha e vamos com quem? Eu já fui de Ferrari, também já fui de McLaren, já fui de Aston Martin, eu acho que não. Pessoal, a gente vamos com o Fernando Alonso, ok? Que eu acho que não fui de Aston Martin, então, é com o Fernando Alonso que a gente vai. A corridinha não vai ter classificação, vamos partir de onde estivermos, limpo e let's go, porque isto vai ser épico. Pessoal, é assim, um dos pontos negativos que eu deixo, já que aponta esta pista é as reatonas enormes, terríveis que isto tem e as curvas agrosas. Ok. Continuando ao longo do grid, nós temos Russell, Verstappen, Hamilton, Norris, Sainz, o Fernando Alonso, o Oscar Piastri, Strauss, Hulkenberg, Ocon, Sargent, Gasly, Albon, Magnussen, Tsunoda, Bottas, Joe e Daniel Ricardo pegam o último lugar no grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Bom, malta, vamos embora, a gente está a largar da oitava colocação, ok? E vamos ver o que é que nós vamos conseguir fazer nesta corrida. Vamos ver se vai ser uma boa corrida para nós. O mapa de largada está ok, mas precisamos conferir as marchas, então passe por cada uma quando puder. Vamos precisar trabalhar nos freios, então acione um pouco e aqueça os pneus também. Vamos ver. Eu acho que este carro tem potencial para chegar mais à frente. Quem sabe a gente chegar perto do Verstappen, não do Pérez, não? Nós temos ali o Leclerc que está à frente, temos o Red Bull e temos uma Mercedes também. Quem sabe, não é? Não estamos esperando mudança de tempo hoje, seco de cabo a rabo. Seco de cabo a rabo? Pronto, está bem. Malta, eu já não me lembro se gravei com o Fernando Alonso neste jogo, mas eu acho que não. Acho que é a primeira vez. Olá pessoal, estamos aqui no circuito novo de Las Vegas, ok? Ok, como eu tinha dito no início do vídeo, a corrida já está com expectativas um bocado negativas e é normal. Acho que os ingressos até desceram bastante, para vocês terem ideia do nível da cena, não é? Vamos lá. Estou aqui a manter uns 230km por hora, tranquilamente. Agora, antes que acho que já temos pneu suficiente, já está bem aquecido. O traseiro é que nunca aquece como deve ser. O traseiro é que acaba por ser um problema, mas ok. Bora. Estacionou bem demais, colega. Vamos tentar conseguir uma vantagem sobre os pilotos ao redor quando for dada a largada. E a mano, olha aí como é que é o grito. Fique de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim. Bora. Opa. Casgámos ali um bocadinho. Ai, 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 ai. Desculpa lá, Verastapen. Foi mesmo sem cabezas. Vai lá. Demos uma cacetada no Verastapen, num feito propósito. Danos. Obrigado. Chegue. Está sempre a querer aparecer. Ah, mas lá está o cara. Mas o Verastapen foi um bocado inteligente. Porque ele era boa de médio. O que pode significa que ele está macio no fim da corrida. Isso vai nos impossibilitar de o apanhar. Mas o Perez meteu duro. O que pode querer dizer que ele é o método massivo ou o método médio. A gente só temos a opção do médio. Estamos a descartar totalmente os pneus duros. Olhem para ele sair embora. Estão vendo aquilo que eu dizia? Isto vai ser muito... Esta corrida vai ser muito secante. Mas disso podem ter a certeza. Vai ser uma secante como não. Vai ser uma secante como não. Bora. Ok. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vou ver, vou lançar um aí, bom. Ok, isto vai mexer um bocado com tramada agora, porque ele vai querer passar. Agora, eu quero ver se não perdia muito o contato com o Verstappen, mas depois disso aqui é difícil, porque é uma velocidade. Portanto, é que é uma coisa fora do normal. É um absurdo mesmo. Agora podemos usar o DRS, ele está disponível. É mesmo absurdo. É um absurdo mesmo. Eu... 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 Não vejo, está horroroso. Está mal para nada. Sabem, sabem qual é o primeiro problema aqui, é que o ERS simplesmente não faz efeito. O RS aqui não faz um efeito pessoal, as retas são tantas que é só a base do DRS, senão a gente não consegue nada. Eu parei na 4ª posição e aqui vou ficar se ficar, não dá, é impossível, ele tem quase 3 segundos para mim, é completamente estúpida esta vantagem. Deixo um bocadinho e tal, mas nada que seja muito entrástico. Estamos quase na hora da troca de pneus, você vai usar os médios. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe... Ah sim, ah sim, ah sim, ah sim, ah tá o meu... Pessoal, desculpem lá eu estava a usar o flashback. Eu estou a ver-me muito... Coisa muito complicada. Bola! Não sei se vocês perceberam, mas o engenheiro perguntou ao outro pela distância do carro da frente. Nem fui o que perguntei, foi o engenheiro que perguntou ao outro dentro da equipa. Isso foi no mínimo estranho, mas pronto. As vozes mudaram, não é que vocês viram? Eu não consigo mesmo chegar mais próximo do Ferrarem, percebam? Ou se não estão colados com o DRS, que eu fico mesmo numa terra de ninguém. Olha! Olha! Então estamos em quartos. Sim. Isso é que me está a revoltar. Eu não estaria a conseguir chegar perto do Ferrari do Clark. No mínimo. Mas ele é aquela coisa que eu estou a dizer. Ele tem DRS, eles todos estão com DRS. Por isso logo aí é um stress do carasso, talvez. Porque é tipo inútil. Ok, eles estão parando? Não. Mas ninguém parou. E a gente só vai parar quando eles pararam também. Enesta volta agora. Aumente o ritmo. Parece que eu quero chegar mais ao mundo, hein? Quanto? Ah, come on! Porra! Tira-tira o bananismo. Oque? Oque! A gente interrou toda essa curva, né? Eu presumo que esta pista vá... Vai até mudar-se para o ônico, vei! Sabe porquê? Os pilotos vão reclamar muito disto. ATENÇÃO PARA ESTA DISTANCIA PRECHO 3.1 SEGUNDOS Estão vendo estas curvas cegas como a merda? É impossível, ali gente não tem como Viram? A curva não se vê, meu Pessoal, vocês não veem a curva Onde é que a gente adivinha que isto aqui é uma curva? Não dá para adivinhar É normal, pessoal, eu já usei muito a flashback Mas tenho que usar que é assim O que é que nem que eu faço? Ali é uma das piores curvas que a pista tem Aquele gancho ali bizarro da merda Olha aqui outra Vale a gastar aqui se percebe minimamente melhor Mas há umas que não dá E a gente vai entrar na box também Não vale a pena a gente estar a A meter o coverstapen Porque isto é inútil É inútil, por isso Libera, libera Trabalho perfeito na entrada, colega Parece um bom tempo de parada Estamos felizes Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas Ah, man Ah, man Por acaso esta curva lembra-me muito É uma lá de Gida, não é? E aquilo lembra? Lembra o Miami Tem aquela coisa ali também Por isto é algo assim que tem uma reta assim Ah, rumba, lá vou eu Olha, vamos lá Olha, vamos lá Olha, vamos lá Vamos lá A malta está toda a parar, agora é na boxe, vamos ver. Temos o Russell do dia à frente. O carro de trás não está longe, apenas dois segundos. Isso para mim é quase impossível, eu admito. A gente não tem carro para chegar a ele, entendeu? O carro à frente veio colocar médios. Carro à frente com pneus médios. Desvantagem para o carro da frente. 2.5 segundos. Vamos subir um bocadinho, não é? A gente não pode deixar isto subir mais. Como é o Russell? Pode ser que a gente consiga... Ih! 3 voltas, não sei. Estou com as minhas dúvidas. Erras, assim não consegues. Assim não consegues, pronto. Ah, vai-te lixar-me, eu não me acredito. Que merda. Você está abusando demais da sorte com os limites da pista. Recebemos uma posição de 3 segundos. Ah, chica. 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 Vamos ver. Já nem me lembro. Se tinha abusado assim tanto, tudo bem-te se pista-me. Pronto. Se eu vou discutir o problema é porque eu passei, não é? Bora. A gente consegue fazer a diferença ali na... Na reta, estão vendo? Restam 5 voltas de combustível. A gente ali consegue fazer muita diferença. A gente ali consegue fazer muita diferença. Lá estou eu. Foda-se. É o que eu digo. Esta pista é tão má mesmo que isto corre. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.7 segundos. Claro. E aí, pronto. E aí, pronto. Algumas informações sobre o Stroll está com algum problema mecânico. Então, eu sei que a gente não consegue, parece que estamos mais perto, mas é... Essa é a ilusão, viu? É só a ilusão. Estamos cada vez mais longe do Rust também. É uma pena a gente não conseguir o pós, sinceramente. Mas acho que a gente já não conseguiu de uma forma ou de outra. E se calhar ainda perdemos... Ainda vamos para quinto ou para sexto. O meu medo é esse. A gente estamos a perder desempenho. Pestamos. Pestamos. E muito. Não sei que eu estou um bocado com medo, sinceramente. A gente não consegue. Estamos a perder muito poema. Tanto que os trolls estão a lutar contra uma raza. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Tanto que os trolls estão a lutar contra uma raza. Eu sinto que vocês mostram bem para perceber que isto está grave. E... ... 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